No Maranhão, a Secretaria Municipal de Saúde da capital, São Luís, vai montar nestes dias 4 e 5 de dezembro um posto volante de vacinação contra poliomielite e para a multivacinação de crianças e adultos. Durante esses dois dias, o atendimento acontece das 3 da tarde às 7 da noite, num shopping localizado no bairro Maranhão Novo, periferia de São Luís. No caso das vacinas contra poliomielite, o público-alvo são crianças de 0 até 5 anos de idade. Para adultos de 20 a 49 anos, a ação disponibiliza doses da vacina contra o sarampo, a tríplice viral. Apesar da ação com o posto volante, ambas as vacinas estão disponíveis em 55 postos de saúde da capital, com atendimento de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. E aos sábados, 17 unidades do Saúde na Hora, do Ministério da Saúde, oferecem as doses da vacina, das 8 ao meio-dia. Na última ação com o posto volante em São Luís, 243 pessoas foram imunizadas. Mais informações você acompanha às 9 e 15 da noite no Jornal da Cultura. São Luís do Maranhão, Eric Souza. A campanha Dezembro Verde alerta para o abandono e maus-tratos de animais de estimação durante as festas de fim de ano. Criada por entidades de proteção aos animais, a ação tem como objetivo conscientizar que o desamparo é um ato cruel e pode acarretar danos aos bichinhos. Além disso, a campanha vem para reforçar que pet não deve ser presente de Natal, já que adotar um bichinho deve ser uma opção pessoal e requer uma série de cuidados e responsabilidades. Vale lembrar que o abandono de qualquer espécie de animal é caracterizado como crime ambiental, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa que pode ser aumentada caso ocorra a morte do bicho. Atualmente, são quase 30 milhões de animais vivendo nas ruas. Caso presencie um deles, as denúncias podem ser feitas ao Ibama pelo telefone 0800-618080, pelo Disque Ambiente no 0800-11-3560, pelo Disque Denúncia 181, ou ainda pelo 190 da Polícia Militar de São Paulo, Luísa Moraes.